A Suprema Corte do Paquistão absorveu nesta quarta-feira a cristã Asia Bibi, julgada por blasfêmia, e anulou a sentença de morte que havia sido imposta a ela sob a acusação de insultar o profeta Maomé em 2009. O anúncio da sentença aconteceu em meio a fortes protestos e medidas de segurança, com soldados da polícia e agentes de esquadrão antibombas na entrada da sede principal do órgão judicial. Asia Bibi, mãe de cinco filhos, foi denunciada em 2009 por algumas mulheres, que disseram que ela teria insultado o Islã durante uma discussão em Punjab, e por isso ela foi condenada à morte em 2010. A cristã perdeu o recurso apresentado à Suprema Corte de Laora em 2014, e no ano seguinte, o Supremo paralisou a execução por concordar que havia contradições nas declarações das testemunhas. O partido político radical Tereq Elabai, Paquistã, ameaçou os juízes caso a Asia Bibi fosse declarada inocente. Poucos dias depois, milhares de islamitas reivindicaram em diferentes cidades paquistanesas sua execução. O caso provocou indignação internacional, mas no Paquistão se tornou uma causa para os grupos e partidos islâmicos e levou a pelo menos dois assassinatos. Um deles, o do ex-governador de Punjab, Salman Tassir, morto em 2011, por defender a causa de Asia Bibi publicamente. Ele foi assassinado por um de seus guarda-costas, que foi executado em 2016 e enterrado como um herói. O segundo foi o de um ministro cristão de minoria, Shabazz Bhatt, assassinado a tiros na porta de casa também em 2011, por defender a cristã e se opor à legislação contra a blasfêmia. A lei anti-blasfêmia no Paquistão foi estabelecida na era colonial britânica para evitar confrontos religiosos. Mas na década de 80, várias reformas patrocinadas pelo ditador Muhammad Ziaulak favoreceram o abuso da lei. Desde então, aconteceram mil acusações por blasfêmia, um crime que no Paquistão pode levar à pena de morte, embora ninguém nunca tenha sido executado pelo crime.